Bom dia pessoal, bom dia galera, traders iniciantes e iniciados, BDT aqui começando mais o estudo pré-marketing. Hoje segunda-feira, 20 de julho de 2020, 8 horas e 11 minutos, né? A gente espera que todos tenham recarregado as suas baterias mentais para mais uma semana aí de volatilidade nesse mercado de renda variável. Deixe o seu like, a gente agradece pelas visitas, inclusive pelos nossos, pelos novos, pelos nossos atuais seguidores e pelos novos visitantes aqui do nosso canal no YouTube, né? Se inscrevam, não deixe de se inscrever, clique no sininho para serem avisados de postagem de novos vídeos aí que a gente faz diariamente, né galera? Day trade e principalmente isso tudo pré-marketing, né? A gente deve colocar mais vídeos didáticos logo mais aí na nossa nossa playlist, né? Faz tempo que a gente não faz isso, mas isso é em função de uma agenda carregada que a gente está tocando aqui e no nosso dia a dia, né? Principalmente nos estudos pré-marketing e nos comentários que a gente faz diariamente. Bom, vamos que vamos galera, o que é que a gente tem aqui? Na agenda doméstica, né? O Paulo Guedes promete até amanhã entregar uma primeira versão aí da reforma tributária, né? Essa reforma tributária, ela é essencial para a sobrevivência aqui da nossa estrutura fiscal, né? A reforma da Previdência foi aprovada, né? O ano passado, porém, ela apenas postergou os nossos problemas, né? Problemas de até onde que vem a gente beirar aí 100% do PIB em relação à dívida pública. Isso é terrível para qualquer país na geração de empregos, de investimentos, né? A galera lá fora, né? Os grandes fundos, eles não... eles têm um pé atrás, inclusive por questão de estatuto mesmo, eles são proibidos de investir em países com um risco tão alto assim. Então, vamos que vamos. Então, isso aí é importante, tem uma série de sugestões polêmicas, como taxar o e-commerce, como aumentar ou taxar dividendos, etc. Sendo que dividendos, né? A empresa já pagou o imposto, né? Dividendos é o que sobra de lucro, né? Para ser distribuído para os acionistas, então... E o acionista também, ele, como pessoa física, ele também paga os impostos e a gente paga impostos em tudo aquilo que a gente consome, seja produto, serviço ou qualquer coisa que o valha, né? Então, é isso aí. A gente não pode esquecer que cada dia, para a gente aqui, né? O sucesso depende da gente, galera. Depende da gente estar preparado, procurar se preparar. Não adianta terceirizar a culpa pelos nossos fracassos, né? Então, aqui no mercado financeiro não é diferente, né? E a gente vê que os nossos erros, eles não nos limitam, né? É o caso de quem faz overtrading e fica brigando com o mercado, achando que não, agora vou recuperar, eu perdi esse mercado. Quer dizer, o cara está errando o tempo todo, porém ele não se sente seguro aí, né? Uma rédea para trás, para de errar, né? Ou seja, os nossos erros não nos limitam, porém os nossos medos nos limitam muito. O medo de tomar aquele stop loss, a gente morre de medo, né? E em função desse medo de tomar stop loss, a gente acaba não entrando em algumas oportunidades. Daí, né? O motivo da gente estar sempre defendendo aqui o setup Sniper 382, que ele permite que a gente procure entrar nos pontos de maior assertividade, sempre com o modo Sniper ligado, né? E de modo que quando a gente, quando o preço chega nesses pontos, a gente avalia, a gente não já coloca ordem na pedra, né? A pregoada, a gente avalia se deu formatação aí, se confirmou fundo para se colocar uma compra ou se confirmou o topo para eventualmente a gente colocar uma venda e entra ou não, né? Sempre com o stop, que é o nosso amigão. Ninguém gosta de tomar stop loss, porém ele nos salva de muitas frias, né? Inclusive da gente quebrar, ok? Bom, aqui no Brasil ainda, falando de Brasil, né? A gente vai passar aí, provavelmente, entre hoje e amanhã, os 80 mil óbitos, né? Em relação à Covid-19, pelo menos nos dados oficiais, né? E estamos aí com mais de um beirando acima de 2 milhões de contaminados, né? É isso aí. Lá fora, saiu uma pesquisa aí nos Estados Unidos em relação à corrida presidencial para outubro, novembro aqui, né? O Trump está 15 pontos percentuais atrás do Joe Biden, muito embora ele esteja com aquele discurso de perdedor já, né? Pondo culpa em todo mundo, dizendo que votação pelo correio é fraude, bababá, bababá, e negando ainda as consequências da Covid-19, onde Estados Unidos são o primeiro, né? Epicentro mundial de recorde, após recorde de mortes aí diárias, seguida pelo Brasil, naturalmente. É isso aí. A agenda hoje está vazia, né? A agenda internacional de segunda-feira, porém lá na Europa está rolando aí uma... hoje vai ser o quarto dia de uma reunião dos países da comunidade europeia, né? Que estão tentando aprovar um pacote aí enorme, né? De trilhões de euros, né? Para socorrer aqueles países mais afetados pela Covid-19. De qualquer maneira, galera, a nossa agenda está vazia, vamos dar uma passada rápida nela aqui. Antes de passar pela agenda aqui internacional, rapidamente, já que a gente vai perder muito tempo com ela, é só para mostrar aqui o que eu falei na última sexta-feira em relação ao canal aqui de subida do mini índice aqui junto com o Ibogra. Mais ou menos, repito, aqui por volta de 25 de junho, né? Vai fazer um mês essa semana. Há praticamente um mês que a gente está aqui zigue-zagueando para cima. Que coisa interessante. E hoje nós estamos aqui batendo a parte de cima do canalzinho de alta, né? A LTA aqui, né? A gente tem duas LTAs, linhas de tendência de alta, a inferior do canal e a superior. E a gente vai enfrentar uma certa resistência aqui. É capaz que a gente até corrija um pouquinho, pelo menos até o meio dessa, desse canal aqui de alta, né? Isso aqui no treinamento 1.0 a gente fala, né? Você vê que tem um canal. Então, na sexta-feira, ele com uma alta imensa aqui, olha, essa alta não foi alinhada com os mercados lá fora, né? O mercado lá fora não subiram tanto, me refiro à vista americano, né? E a própria Europa. Porém, nós estamos testando aqui o canalzinho de cima da LTA, do canal de subida. LTA, canal de cima não. A linha de cima, LTA, de cima do canal de alta. Isso aqui é interessante. 60 minutos, né? Ou seja, o mercado aqui, apesar dos pesares, né? Em função de Selic baixa, uma série de outros fatores, ele está aqui se recuperando. Porém, hoje, pelo desenho aqui, análise técnica, ele aparentemente deve dar uma corrigida aqui para baixo. Só o mercado vai falar isso para a gente. O mercado é soberano, ok? Então, vamos falar da agenda agora, galera. O mercado começa às 9, né? Segunda-feira, toda segunda-feira, a gente tem aqui às 8h25, a publicação do boletim Fox, que é aquele boletim que traz um apanhadão aí das grandes autoridades da economia brasileira, bancos, grandes entidades, etc., né? E aqui a gente vê a publicação de vários indicadores. Entre todos eles, os principais são projeção de inflação, né? Para 2020 e 2021, principalmente, e de PIB. Não é novidade que o nosso PIB aqui está totalmente prejudicado, né? Principalmente em função da Covid-19. A gente deve beirar aí, acima de 7, entre 7 e 10% de queda do PIB, que é muito ruim. Depois disso, galera, aí a gente não tem mais nada, né? Tem aqui esse lane que vai falar aqui do Banco Central Europeu, mas não nos afeta muito. Esse site investing.com é aquele site que roda 24 horas, traz dados, indicadores, juros futuros, moedas do mundo inteiro, commodities do mundo inteiro, né? E aí, olha, Estados Unidos, a gente não tem nada. Acabou a agenda. 20 e 30 já é, já acabou nessas bandeiras aqui. A gente tem aqui nos Estados Unidos um tourinho, né? E é isso aí, ok? Os mercados lá fora estão andando de lado, meio em compasso de espera, muito provavelmente em função dessa reunião que está acontecendo com os países da comunidade europeia, né? E de olho também numa possibilidade de fraca retomada da economia mundial, uma vez que nos Estados Unidos a Covid está mandando bala lá, o negócio está muito feio, né? Alguns Estados perderam o controle, estão com as UTIs já no seu limite, né? E de olho nisso e nessa reunião da comunidade europeia, ok? Então, vamos dar uma olhada nos mercados aqui. Como a gente pode ver aqui, galera, futuros americanos aqui, SP500 Futuros, Dow Futuros e Nasdaq estão aqui praticamente no 0 a 0, aqui olha, né? SP Futuros, Dow Futuros, respectivamente, em menos 0,15 e menos 0,08, praticamente no 0 a 0, né? O Nasdaq em mais 0,18, né? Na Alemanha, DAX Frankfurt, mais 0,29, FTSE sem Londres, mais 0,5%, mais 0,55, CAC Paris, mais 0,13 e o IBEX 35, 0,01, mais 0,01. Na Ásia, os mercados fecharam sem direção, exceto a China, né? Que veio aqui acima de 3%, de alta, né? Nikkei fechou praticamente no 0 a 0, mais 0,09 e COSP, Coreia do Sul, SPAS-X200, Austrália, Hang Seng Hong Kong, no negativo. Ou seja, a julgar por essa leitura, o nosso mercado aqui deve abrir meio na estabilidade, né? Ou já para baixo, inclusive tecnicamente, lembrando aqui dessa LTA superior do canal de alta de 60 minutos, ok? Petróleo está aqui no negativo, está meio pessimista. O SP500 VIX, que é o índice do medo, né? O índice de volatilidade aqui está acima de 2%, né? E é isso aí. Olhando aqui o à vista, reloginho vermelho e mercados fechados, reloginho vermelho e verdes e mercados abertos, né? O SP500 da Aldione Nasa, que é a vista aqui, olha, fecharam meio que na estabilidade na sexta-feira, porém a gente aqui fechou acima de 2% de alta, né? Principalmente o Banco do Brasil aqui, olha, essas três ações, os três bancos, Pedro e Vale, são as ações que a gente acha mais importantes aqui na composição da carteira. Elas têm um peso bem grande, né? Mas foi puxado aqui basicamente pelo Banco do Brasil aqui, que a gente está vendo, fechou acima de 3% também, né? Junto com Vale, etc, etc, ok? O que mais que a gente vai ver aqui? Então é isso, galera, que a gente tem para hoje de agenda e de mercado lá fora, repito, a julgar, não estou dizendo que vai acontecer isso, mas a julgar por essa leitura aqui, nosso mercado deve abrir entre a estabilidade e para baixo, né? Porém, em função dessa entrega de pacote de reforma tributária amanhã, pode ser que o mercado até abra um pouquinho mais otimista. Isso o mercado é que vai dizer, a gente vai ver. Vamos ver aqui finalmente, galera, os níveis de suporte e existência do mini índice gráfico da direita e do mini dólar gráfico da esquerda, para a gente fechar os estudos pré-marketing de hoje, uma segunda-feira, 20 de julho de 2020, né? Agora, 23 minutos, 8 horas e 23 minutos. Vamos colocar o gráfico do mini índice aqui na tela? Só lembrando, né, que essa semana começa a temporada de balanço do segundo tri, segundo tri do Brasil aqui. Nos Estados Unidos já começaram a semana passada, né, os balanços, as publicações dos balanços, mas a nossa deve começar já agora, ok? Bom, o mini índice na sexta-feira, deu para ver que ele abriu para cima, eu fiz uma venda aqui, tomei o stop loss controlado e depois zerei meu financeiro e na doleta eu consegui dobrar a meta, né? Só que ele ficou ainda lengado, amarrado aqui, por quê? Porque normalmente quando ele fica em 1%, que isso é regra, não é normal o mercado subir 2, 2,5, 3, 4% todo dia, normalmente quando ele fica em 1%, os tubos ficam em dúvida. E aí ele fez aqui, pelos 5 minutos, ficou bem claro, fez um breakout, né? Até pelos 15 mesmo, eu estou pelos 15 aqui, ó, fez um breakout muito longo aqui, olha, que durou das 13 horas até 15 horas, 16 horas, aí resolveu subir, né? Ficou aqui grudado na MME de 9, a média roxinha que está aqui, ó, depois subiu, mas fechou aqui no final do dia, nesse nível aqui de quase 2,4%, ok? Ele fechou no 103.300, linha coral, marca d'água, que a gente chama aqui, e o ajude foi no 103.124, linha horizontal preta que se encontra aqui. Quem quiser saber um pouquinho sobre isso aí, tem um vídeo aqui na playlist, na nossa, nosso canal aqui do YouTube, na playlist da pasta educativa, denominado a importância do ajuste diário dos índices futuros, que são não só dólar, mini dólar, mini índice, né? Mas tem uma série de commodities, juros futuros, moedas, tudo isso, metais, etc., tudo isso tem um mercado, relativo a tudo isso, tem um mercado de futuros, ok? Começa às 9 horas, e a gente aqui opera basicamente, pelo menos no YouTube, né? Na parte da manhã, a gente opera o mini índice, que é o gráfico que a gente deixa à direita da nossa tela aqui, e o mini dólar à esquerda. Bom, então, voltando aqui, ele fechou, repetindo, no 103.300, e o ajuste foi no 103.124, ok? O que é que a gente vê para baixo em suporte? O 103.030, ou 103.000 bola, o 102.880, 102.750, essa linha amarela aqui é mera seguidora de stop, vou deixar ela aqui em cima, ok? Abaixo do 102.740, 102.630, 102.530, 102.420, aproximadamente, depois o 102.000 bola, 101.950, 101.800, depois disso a gente tem um abismo aqui de 15 minutos, que vai até o 101.000, abaixo do 101.795, né? 101.000, a gente tem o 101.140. Depois, no 101.000 bola, aproximadamente, aqui, a gente tem essas duas médias de 200 períodos que são fortes, pelos 15 minutos, a branquinha exponencial, de 200 períodos, e a azulzinha, a aritmética, ou média simples, de 200 períodos, ok? Então, no 101.000 bola, a gente tem o suporte, depois, no 100.890, ou 100.900, 100.470, 100.370, né? Depois aqui, a gente já vai ter, aqui embaixo, a LTA de baixo do canal de subida de 60 minutos, essa LTA aqui, em laranja, que a gente vê aqui, ok? Que vai estar aqui na faixa dos 100.200, depois, galera, a gente tem o 100.000 redondo, seguido aqui de um 99.900, que é um suporte de diário, linha tracejada azul clarinho, ok? Para baixo, alvo de quem está vendido, RP de quem está vendido, ou, eventualmente, depende de como ele chegar aqui, depende de conformação de velas, bola de Bollinger, volume, distância de marca d'água e ajuste, etc., a gente pode estudar uma, colocar uma compra, ok? Bom, vamos lá, para cima, em resistência. O que é que a gente vê? Ele fechou no 103.300, a gente vê o 103.580, 103.700, 103.860, o 104.000, bola, redondo, os números redondos, normalmente, são suporte à existência, o 104.230, 104.650, depois disso, o 105.000, bola, 105.400. A gente não vê muito motivo para os mercados subirem muito hoje, porém, repito, o mercado é soberano, é ele que manda. Vamos ver a doleta aqui para a gente fechar, galera. O mini dólar aqui, galera, fechou, fechou na faixa aqui do 5.393, 5.393, o fechamento da doleta, a linha coral que se encontra aqui, que é a marca d'água, e o ajuste foi no 5.385.18, linha horizontal preta. 5.385.18 foi o ajuste da doleta, ok? Para baixo, o que a gente vê em suporte? O próprio ajuste, no 5.385.18, não 80, 5.385.18 foi o ajuste da doleta, né? A gente vê aqui o primeiro suporte dele, no 5.379, praticamente 5.380, 5.375, 5.370, depois, junto com as duas médias aqui de 200 períodos, a gente está aqui pelos 15, né? Suporte no 5.362, depois, 5.355, 5.353, 5.351, 5.350, 5.345, essa linha amarela aqui é mera seguidora de stop, ok? Abaixo do 5.345, a gente tem o 5.336, um suporte de diário ainda aqui no 5.332, 5.323, 5.320, 5.311, depois o 5.300, 5.293, aí galera, lá para baixo a gente tem um abismo aqui, né? bem longe, ok? Ele está falando aí já de queda de quase 200 pontos aqui, ok? Aliás, 200, 5.290, 5.390, 100 pontos, não acredito que a doleta caia tudo isso. Bom, para baixo, suporte. Para cima, em resistência. Atenção, que a doleta fechou grudada aqui numa resistência de diário, essa linha junto aqui com a marca d'água, pontilhada, laranjinha, no 5.396, ok? É a primeira resistência que está na cara dele, é capaz de cair daí. Mas vamos ver, o mercado vai abrir, a gente vai ver o que vai acontecer. Acima disso a gente vê o 5.400, 5.409, 5.412, outra resistência de diário, 5.422, 5.428, 5.438, 5.443, 5.448, aí galera, depois disso, aí a gente tem projeções que a gente vai cantar no intraday. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Temos todos uma ótima semana, vamos muito mais observar a floresta, que eu quero dizer, observar o contexto de mercado, né? E muita calma nessa hora. Se o preço chegar nos pontos onde a gente acha que tem boa assertividade e der sinalização, a gente entra. Se não, a gente não entra. Vamos manter o espírito sniper, que vale a pena. Paciência. Melhor operar após as 10 horas, na abertura da B3, e após as 10h30, a abertura de Nova York, ok? Naturalmente, durante a abertura, é bom a gente ficar de fora, por causa do que a gente chama de voa barata, né? Ou barata voa, que é o quê? Aquela alta volatilidade, a gente não sabe pra onde o mercado vai, e é a hora do papa stop. Então, tem o dia inteiro, por que a gente vai se expor, né? É isso aí, vamos que vamos. Então, vamos lá.